Magníficos Aqui na rua ninguém tá sabendo, estamos escondendo Queria que fosse tudo diferente, mas o amor dá sinais que a gente não entende Eu sei que é recente o que a gente sente, mas já me sinto dependente da gente Vivemos de sinais, escuto o som de pedrinhas na minha janela Você tá passando aqui, procura o seu carro, faça um coração na poeira Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Vivemos de sinais, curtiu minha foto do ano No passado, não para de pensar em mim O bairro dormindo, te mando mensagem Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Lembrei de ti Magníficos Aqui na rua ninguém tá sabendo, estamos escondendo Queria que fosse tudo diferente, mas o amor dá sinais que a gente não entende Eu sei que é recente o que a gente sente, mas já me sinto dependente da gente Eu sei que é recente o que a gente sente, mas já me sinto dependente da gente Procura o seu carro, faça um coração na poeira Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Vivemos de sinais, curtiu minha foto do ano passado Não para de pensar em mim O bairro dormindo, te mando mensagem Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Lembrei de ti Eu também lembrei de ti